Bom dia, pessoal! Nossa, que dia maravilhoso! Domingão de muito sol, né? Bom dia, não? Boa tarde, né? Pensei, passando aqui pra convidar todos, a partir das 4 da tarde, vai ter rockfonia lá no Corão das Artes em Piúm, que no Sabondinha é na Rua da Aurora 138, é no final da Rua da Aurora. A Rua da Aurora é aquela rua que tem uma caixa d'água inclinada, assim, famosa lá em Piúm. Você passa da feirinha de frutas, aí tem um pôr de gasolina mais na frente, você pega voltando, e aí quando você enrolar a curva a 90 graus, aí a primeira é a direita. É isso aí. Então, vamos lá se divertir hoje, que vai ser muito bacana. Tamo junto, hein? Valeu, pessoal! Até mais, rockfonia!